Por favor, seguir para a rota em destaque. Vamos sim descer para o Nordeste agora essa semana. A gente está mexendo com obra que está muito corrida em casa, então talvez eu não tenha tempo de fazer um vídeo mais detalhado lá das instalações, daquela gardenagem que a gente faz lá no carro, mas a gente vai apresentar pelo menos um pedacinho da rota que a gente vai fazer aqui. Nesses últimos tempos a gente tem tido boas informações do trecho lá por Bom Jesus da Lapa e nós vamos conhecer esse trecho. Eu passei lá só de ônibus e não conheço, mas os últimos colegas que viajaram, inclusive alguns com indicação da gente para João Pessoa, Maceió, foram por lá. Essa rota que a gente costuma fazer, ela tem várias alternativas, ela tem várias opções. A rota tradicional é essa aqui, que todas têm uma distância muito parecida, 2,128, 2,63, 2,33, né? Então, todos têm uma distância muito parecida. Essa primeira, ela é aquela tradicional, Luiz Eduardo Barreiras, 242 até Ipirá, Feira de Santana, Itaberaba, Ipirá, Feira de Santana, né? E essa aqui, ela passa direto por Euclides da Cunha, vai lá nibó e desce para Salgueiro, Serra Talhada, Custódia, e aí entra na estadualzinha, né? A gente tem a segunda opção, que a gente fez em 2015. Essa aqui, eu fiz por Luiz Eduardo Barreiras, Ipirá, Itaberaba, Ipirá, Feira de Santana, e dessa vez a gente foi conhecer o trecho por Paulo Afonso. Ribeira do Pombal, Paulo Afonso, e aí lá na frente a gente desceu por Petrolândia, né? Top demais essa região aqui, onde tem a barragem muito fera, viu? E descemos por Floresta, Nazaré do Pico, e acabamos indo, chegando lá próximo a Serra Talhada, né? Por aqui, ó. Só que essa rota, ela é muito perigosa, eu não recomendo que façam, né? Não, não recomendo. Eu não, tanto que eu fui por lá e não voltei. Então, não, não recomendo. E a última rota que nós experimentamos é essa aqui. Brasília, Jabilitaca, indo por... A última vez que eu fui, eu fui por Luiz Eduardo Barreiras e tal, mas dessa vez eu vou por dentro, vou por Correntina, Santa Maria da Vitória, com uma diferença. Nós vamos passar por Bom Jesus da Lapa, e de lá vamos subir pra Ibotirama, e aí pega a 242, o trecho padrão, entrando pra Rui Barbosa, Senhor do Bonfim, Capim Grosso. A ideia é dormir lá em Capim Grosso, daqui a pouco a gente dá mais detalhes dessa pernada aí de Brasília até Capim Grosso. Depois segue lá pro Senhor do Bonfim, Juazeiro, Petrolina. E aqui, uma curiosidade que até registrei no vídeo que a gente fez uma rota pra João Pessoa, né? Quando você traça sua rota pelo Google, aqui é a divisa Juazeiro, Petrolina, né? Bahia, Pernambuco. Ele te joga por aqui, ó. Você vem sair lá em Ibó. Ele não te joga aqui por fora. Ele te joga pelo lado direito do rio. E, na verdade, o trajeto mais recomendado é esse aqui por fora, pela 428. Pagua Grande, Orocó, Cabrobó, e bem aqui o temido e famoso trevo do Ibó. É nesse aqui. E daqui, ele ainda tem mais uma curiosidade. Daqui ele te joga pra Belém de São Francisco, Floresta, por aqui. Se por aqui é perigoso por Salgueiro, aqui por dentro você multiplica por 5, por 10, algo assim, né? Então, é muito, muito pesado. Eu não recomendo. Vou fazer esse trecho aqui. A gente já fez ele uma vez, indo, voltando e, assim, das rotas que a gente já experimentou pra Jabitacá, descendo pra aquela região, é a mais tranquila, é a mais sossegada, né? Tanto que a gente recomenda aí pros colegas que desceram pra João Pessoa, lá pra região de Monteiro, na Paraíba. A gente recomenda que vá por aqui, porque de todas as rotas que nós já experimentamos e com as informações que a gente tem, a melhor alternativa é essa aqui. Vou falar um pouquinho aqui do detalhamento da rota, né? Eu sempre gosto de ter esse layout aqui. Facilita muito a sua localização, mesmo andando com GPS, telefone e tudo. Isso aqui é custo zero fazer, é nostalgia. A gente viaja montando esse roteiro aqui. E é interessante, muita gente vê isso aqui, de vez em quando não tá pedindo um roteiro desse aqui. Esses dias mesmo pra Tianguá, é pra pedreiras no Maranhão. De vez em quando o pessoal pede pra montar esse tipo de roteiro aqui. Tá dividido por cor, assim, por estado, né? Cada estado tem uma cor. Daria até pra fechar quilometragem por estado. Tem uma... Eu já fiz um mapinha desse aqui, onde eu fechei a quilometragem por estado, né? Só que o tempo vai passando, a gente vai simplificando. Esses pontos em vermelho, que são os possíveis abastecimentos. Assim, isso aqui é uma estimativa, né? A viagem reserva muitas surpresas pra gente, às vezes. Então, às vezes uma programação dessa aqui pode ficar totalmente fora do que a gente pensou. Mas, dando tudo certo, a programação de abastecimento é essa, né? E a gente detalha, assim, nos mínimos mesmo, pra facilitar a vida de... Vai que dá um bug aí nos equipamentos eletrônicos. Você com isso aqui, você sabe onde está, sabe quanto já percorreu. Então, facilita muito. Eu, desde as primeiras viagens, que eu faço isso. E aqui, que a gente tem um... Assim, um detalhamento maior ainda. Dando tudo certo, os possíveis pontos de pernoite, que de dormida, seriam esses daqui. Rui Barbosa, dificilmente, porque é um pouquinho mais perto, Baixa Grande também, mas Capim Grosso já dá uma... Assim, já daria uma adiantada boa. Por quê? Se você, no nosso caso, lá, se dormir lá, só ficam setecentos e trinta quilômetros pro dia seguinte. Isso aí é bem sossegado de fazer, né? É quem... Dependendo do carro, da hora que sai, da pisada do motorista, dá pra avançar um pouco mais, chegando até, assim, ou do Bonfim, ou até mesmo Petrolina. Eu não me aventuro, porque eu ando muito sossegado, né? Então, eu não me iludo de que eu vou chegar a Senhor do Bonfim ou a Petrolina. Senhor do Bonfim, talvez, daria, né? Mas Petrolina já totalmente fora de... fora do curso pra gente. Não daria, não. A pernada de volta seria isso aqui, ó. Seabra, se dormir, Seabra 1040, sobra praticamente a mesma distância pro dia seguinte. Então, se puder adiantar pra chegar a Ibotirama, já melhora um pouco. Mas, bom mesmo seria chegar a Bom Jesus da Lapa, né? Essa rota por Petrolina, ela possibilita a gente de rodar um pouco mais. A média fica um pouco melhor que é rodando ali por Ipirá, Itaberaba, por ali. Porque o trânsito de caminhões, de carro grande que por Petrolina é muito pequeno. Você só pega o trem mais embaraçado mesmo lá próximo a Salgueiro. E aqui de Seabra pra Ibotirama, né? Aliás, de Rui Barbosa pra Ibotirama. Mas o restante do trecho, ele é bem tranquilo, né? Então é isso, galera. A gente... Dificilmente eu vou ter tempo de fazer um outro registro. Só compartilhando com vocês aí o nosso plano aí de pegar a estrada agora na quinta-feira. Então, quinta-feira, quando vocês estiverem acordando aí pra ir pros trabalhos de vocês, pra rotina de vocês, a gente já vai tá no meio do mundo aí. A ideia é sair daqui por volta de três e meia da manhã pra andar sossegado, né? De repente tomar um café ali no Rosário, manter a... os últimos... sempre a gente planeja dessa forma e tem dado certo. O posto Rosário, ele é uma faca de dois rumos aí, é um ponto emblemático. Muitos gostam, muitos não gostam, mas considerando a estrutura que tem, a higiene, a oferta de comida, de tudo, então a gente sempre para lá. Já experimentamos parar ali próximo à Alvorada do Norte, por ali, Simolândia. A gente parou lá seis horas da manhã, não tinha café preto pra tomar. Então, outra vez paramos, tava fechada a lanchonete. Ou seja, tem gasolina, mas não tem estrutura pra atender, né? Então, desde então, a gente abraçou a coisa de parar somente no Rosário, porque lá você... de uma parada só, você resolve tudo, né? Então é isso, galera. A gente... Quando eu estiver na estrada aí, com certeza vamos fazer muitos registros, mas postar... Eu acho que só na volta a gente vai fazer alguns flashes aí no meio do mundo e vai soltando aqui no canal, né? Mas o registro detalhado mesmo da viagem precisa de um tempo pra baixar, montar a vida e tal e dificilmente eu vou ter tempo de fazer isso lá. Mas quando eu voltar de viagem a gente monta tudo e vai colocando na sequência. Beleza? Então eu conto com a companhia de vocês aí mais essa aventura. E... Ah, de repente alguém aí pode estar se questionando que não é a época de viajar ou alguma coisa desse tipo. De fato é um período embaraçoso aí pra pegar a estrada, mas a gente deu uma estudada direitinho aí no trajeto e assim... Há segurança pra fazer. E lá no nosso destino é um lugar de quatro, cinco mil habitantes. Até na semana passada a gente olhou tinha vinte casos ativos, vinte e dois casos ativos no município. e lá pra onde a gente vai talvez tenha três, quatro, cinco no máximo. Então com cuidado, com zelo a gente consegue se divertir. Tá ok? Então a gente vai postando aí ao longo do tempo que a gente puder aí pra vocês irem acompanhando essa aventura. Beleza? Forte abraço pra todo mundo. Fiquem com Deus. Tamo junto, viu? Tchau. Tchau.